No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo tanto quanto polêmico Que é o que mano, eu vou falar agora com vocês sobre o protesto de ontem Protesto né, que começou como um protesto e acabou como uma marginalização Uma coisa que, velho, eu vou explicar um pouquinho pra vocês a minha opinião sobre isso E do porquê que eu sou contra, não a protestos, mas a marginalização né cara Tudo que fizeram ontem no final desse protesto E gurizada, antes de começar o vídeo também quero lembrar vocês Querem ficar sempre ligados aí nas notícias de futebol, de tudo que tá acontecendo no mundo da bola Cara, baixa o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lá neles vocês ficam ligados de todas as notícias, tabelas e ainda conseguem assistir jogos ao vivo da Bundesliga Direto pelo aplicativo, cara, sem pagar nada Baixa aqui pelo QR Code que vai tá aparecendo aqui na tela, aqui em cima Ou então pelo link que também está na descrição É tanto pra Android como também pra iPhone ou sistema iOS né Então baixa logo que vocês não vão se arrepender Gurizada, então vamos lá Tá, primeiramente tem algumas imagens que vai tá aparecendo aí na tela pra vocês também De ontem né, do protesto, que começou como um protesto Até a Geraldo Grêmio fez aí uma publicação no Instagram Falando sobre, convocando a torcida Porém a gente sabe que tem gente que vai pela baderna Vai pra querer apenas cara fazer e acontecer No estádio, no caso como foi no CT né Pra querer, eu não sei cara, eu não sei qual é o objetivo Porque se fosse atirar pedra em carro A solução de todos os problemas de um time Cara, eu acho que todos os times, toda a torcida do mundo iria atirar pedra no carro de geral Pelo amor de Deus velho, os caras são retardados Não tô falando que foi pessoas de torcida Pelo amor de Deus, não é isso Porque foi convocação de uma torcida Mas a massa gremista foi pra lá Mas teve alguns que não se enquadram nesse aspecto Não se enquadram em gremista Porque eu tenho certeza que gremista não estaria quebrando carro de funcionários do clube Não estaria quebrando as placas de energia solar Cara, isso aí é só pra arrebentar o clube velho Não só o clube, mas as pessoas que trabalham lá Teve funcionários que não tem nada a ver Nada a ver com isso Tendo carro apedrejado velho Mulher da cozinha que cuida da cozinha Com seu carro apedrejado Cara, a gente não pode virar um cruzeiro cara O cruzeiro caiu com dinheiro Investindo E com torcida quebrando Quebrando Carros Quebrando janelas Quebrando um monte de coisa do estádio Então não podemos fazer igual cara O que aconteceu com o cruzeiro? Adiantou os caras acertarem a pedra lá? Adiantou? Não adiantou nada velho Tem que fazer protesto Pedindo soluções cara Informando o que vocês querem O que nós todos queremos né É contratação É o Romildo aparecer mais Pra imprensa falar mais Entendeu? Que foi o que teve Teve também isso Teve faixas Só que o que acontece mano A gente teve esse protesto bom no início Só que daí O que foi dito na imprensa depois O que foi e saiu pra mídia Obviamente A depredação Saiu na mídia A marginalização Aquele confronto de polícia Com essas pessoas Eu nem falo torcedores São pessoas Que a gente não sabe quem são Às vezes botam na cabeça do Grêmio E se dizem torcedores Não são torcedores cara Não nos representam Esses caras Que querem quebrar Carros do funcionário do clube Quebrar placas de energia solar Quebrar cano Quebrar Mano Isso aí Cara O dinheiro que a gente poderia estar investindo Vai ter que ficar pagando Aí com certo de N coisas Lá do 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 CT Não só do CT Mas de Materiais Bens materiais aí Dos funcionários Então pensem um pouco cara Sério mano Se tem alguém Que tá aqui vendo esse vídeo Que foi lá e fez uma palhaçada dessa Cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bota na consciência Isso não ajuda em nada Não ajuda em nada Se tu é gremista e fez isso Bota na consciência Que mano Tu fez merda Tu fez merda Tá ligado Tu fez merda Tanto é que As pessoas que foram pegas Foram pra cadeia Passaram a noite na cadeia E muito justo Muito justo É criminoso Cadeia E é isso aí mano Eu só queria ver O que vocês Tem pra dizer também Sobre isso né gurizada Pessoal que tá assistindo esse vídeo O que vocês acharam Sobre tudo isso Ontem eu tava Eu tava bem off Porque como vocês sabem Eu também faço lives na buia Então eu tenho muita coisa Pra resolver por trás ainda Referente a buia Então eu não consegui ontem Trazer vídeos pro canal Então eu Eu até tava querendo Ir lá no protesto Ainda bem que eu não fui Pra não misturar Com alguns tipos de gente Que tava por lá Então até foi bom Eu não ter ido Mas eu queria ter Ali Acompanhado Sabe De repente até Gravar com algumas pessoas Pra Cara tipo Fazer um vídeo mesmo Do pessoal que estava por lá Pra ver o que tinham pra falar Porque muitas vezes A gente chega em algumas pessoas E tem pessoas que não sabem Nem o que tá acontecendo Se perguntar Quem é o goleiro do Grêmio Não sabe Entendeu Porque tem gente Que não é gremista mano Tem gente que não tá lá Acompanhando o futebol Tem gente que tá lá Só pela baderna Só por Sabe Fazer chafurda Então isso aí que a gente tem que saber filtrar Então não coloca em nome Da torcida X ou Y Ah foi a torcida tal Que fez isso Não cara Não foi geral Não foi velha escola Não foi máfia Não foi rastra Cara não Torcida Registrada Reconhecida Pelo Grêmio É obviamente Que não teria feito algo Como isso O protesto foi pacífico O protesto foi eles falando Mostrando faixas Isso que tem que acontecer Com gritos De torcida Falando De tudo De tudo Que a gente quer Vendo o Grêmio E é isso que tem que ser o protesto Até porque mano O Grêmio Não trocou o lugar Do seu treinamento Que seria Na Ia ir pra arena Eles iam Fazer um treino Fechado na arena Só que decidiram Fazer por lá Porque aceitaram Ter esses protestos Aceitaram Aí a A torcida Ter a sua voz Mas cara Dessa forma Apedrejando O ônibus Apedrejando O carro Dessa forma Que eles só vão Se fechar mais Isso é péssimo Cara Isso é péssimo Não podemos Ter isso no Grêmio Não podemos Virar um cruzeiro Não podemos Virar um cruzeiro E é isso aí Que eu tenho pra falar Pra vocês Beleza? Grujada Valeu Muito obrigado aí Por terem assistido esse vídeo Nos vemos no próximo Tamo junto Fui Tchau